Em 15 de agosto de 2021, combatentes do Talibã chegaram a Cabu, capital do Afeganistão, no último passo para a completa tomada militar do país. No fim do mesmo mês, a nação foi oficialmente convertida em um emirado islâmico governado pelo Talibã. Cristãos afegãos compartilham sua realidade e necessidades. No Afeganistão, pessoas comuns convivem com um perigo constante. Ao acordar, elas não sabem se viverão até a noite chegar e vão dormir sem certeza se acordarão no dia seguinte. A comunidade cristã ficou exposta à violência do Talibã. Irmãos e irmãs em perigo. Se voltássemos ao Afeganistão e descobrissem que somos cristãos, nós imediatamente receberíamos a pena de morte. Não temos direito à vida. Seríamos mortos imediatamente. Mas cristãos afegãos, aqueles que fugiram e os que permaneceram no país, continuam fiéis ao chamado de Jesus. Eles podem ter perdido seu lar para o Talibã, mas não perderam a esperança em Cristo. Continuem orando por nós e também pelo Talibã. É claro que eles são nossos inimigos, mas pedimos que vocês orem pela salvação deles. A Portas Abertas apoia afegãos refugiados na Ásia Central, que deixaram tudo para trás. Seja a resposta de oração deles. Interceda. Doe. Encoraje. Abertas 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 Abert